Como posso te agradecer Por tantos benefícios que vivi Tomarei teu cálice de salvação E darei a outros o que recebi Glorificarei teu nome, ó Deus Farei tua vontade Pois o Senhor me escolheu Serei sempre uma fonte a jorrar Eu te exaltarei enquanto eu respirar Aleluia ao Senhor Glorificado seja o teu nome Aleluia ao Senhor Santificado seja o meu Salvador Glorificarei teu nome, ó Deus Muito bonito, Davi Então vamos? Pronto, Davi? Pronto